Olá meninas, meninos, bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa blusa que passou aí na introdução, que eu vi na net, estava sapeando aí na quarta-feira mais ou menos, eu estava sapeando e eu apaixonei nessa blusa aí, achei ela linda, maravilhosa e resolvi fazer, eu olhei e vi que não é de nenhum site brasileiro aqui, ela é da Ist, eles estão lá vendendo a receita dela, então vamos fazer né, olha só, ela tem essa florzinha e essa teia de aranha aqui ó, eu achei o máximo essa mistura de florzinha com teia de aranha, ficou muito chique, muito legal, eu não arrematei aqui porque a gente vai usar a última carreira aqui para emendar, mas nesse vídeo eu vou ensinar a fazer os squares e no próximo vídeo a gente vai fazer o esquema de montagem, certo? mesmo porque o esquema de montagem pode ser de acordo com o gosto de cada uma, cada uma pode fazer do jeito que quiser, tá? Eu vejo que nessa daí tem atrás uma abertura onde passa uma corda de amarrar e eu pretendo ver se eu consigo fazer sem essa abertura aí, só para você vestir e tá pronto, ok? Bom, a gente vai utilizar para esse miolinho aqui, eu estou fazendo essa blusa com a linha Anne, tá? A gente vai usar a Anne branca no miolinho, nessa parte azul mais clara eu vou usar essa Anne nesse tom aqui ó, 2137, é a Anne, ok? E essa outra que é a teia de aranha que é mais escurinha um pouquinho, eu estou utilizando a Anne 2500, ok? São só essas três cores, pronto, acabou, é só isso aí, eu aproveitei que eu já tinha essas cores, essa blusa você pode fazer também na linha Charme e dá para fazer também no fio Amigurumi, tem outros fios por aí, mas o que eu estou lembrando agora é só esse, Só que no fio Amigurumi vai ficar maior um pouquinho, vai ficar mais rústico, né? Menos delicado, porque é um fio mais grosso, mas é de algodão também, dá um resultado excelente Eu vou começar por essa flor, a gente vai fazer esse miolinho no branco, tá? A gente começa com cinco correntinhas no fio branco e fecha aqui para formar um anel, mas gente, meu dedo está descascando, não sei o que é isso, deve ser excesso de agulha de crochê, né? Mas não sei Então, a gente fecha aqui, formou um anelzinho, tá vendo? Pequenininho, vou fazer aqui três correntes para dar um ponto alto, o tamanho de um ponto alto e mais uma para dar um espaço, ok? E agora, vou fazer um ponto alto dentro deste anel, ok? Uma corrente, mais um ponto alto e a gente vai repetir essa brincadeira durante oito vezes A gente vai ficar com oito pontos altos separados por uma corrente cada um, sendo que o primeiro é essa corrente, ela conta como um ponto alto, ok? Vou fazer aqui, já temos quatro aqui, tá vendo? Vou fazer até terminar os oito e já volto Completei aqui os oito, fiz a última correntinha aqui, vou fechar A gente tem que deixar uma corrente aqui para o espaço e pôr o nosso, prender aqui na nossa terceira corrente Com baixíssimo, ok? Ele fica assim, meio querendo incumbucar, mas não se apavore com isso não, que vai dar tudo certo Vamos chegar aqui nesse primeiro espaço, depois de prender no primeiro espaço, vamos dar um baixíssimo E fazer três correntes para valer um ponto alto Três correntes e agora, dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer mais três pontos altos Para ficar com um bloquinho, o que eu chamo de bloco Dois, mais um, três Ok? Uma corrente No próximo espaço, mais um bloco E assim a gente vai repetir Um bloco em cada espaço Até fechar a carreira E ele vai ficar desse jeito aqui, ó Vai ficar desse jeito aqui Quando terminar o último bloco, você prende na terceira corrente com baixíssimo E ele vai ficar assim, bloquinhos de quatro com uma corrente dando espaço Ok? Agora, vamos para a linha azul clara Com a linha azul clara aqui na agulha, eu vou chegar aqui num espaço desse qualquer Tá? Vou pegar esse aqui que é perto da emenda E vou fazer um ponto baixo Ok? Quatro correntes Quatro E no próximo espaço, você dá um ponto baixo de novo Beleza, olha só Fica uma alça aqui Agora aqui a gente vai fazer uma alça bem grandona Com quinze correntes Um, dois, três, quatro Treze, quatorze E quinze Ok? E aí você vem aqui no mesmo espaço E dá um ponto baixo de novo Fica uma alçona bem grandona assim, ó Ok? Agora a gente faz mais quatro Três E quatro E prende do lado de lá Na próxima espaço E aqui dentro a gente vai fazer outra alçona grande de quinze pontos Quinze correntes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze E prende aqui de novo Com ponto baixo Mais quatro correntes Prende na próxima E assim a gente vai fazendo Dentro dos espaços a gente vai fazer uma alça grandona Vai ficar desse jeito assim, ó E entre um e outra Uma alcinha pequena de quatro correntes Ok? Vou fazer a volta toda e já retorno Olha só Fiz a volta toda Ela ficou assim com alcinhas, ó Alcinha grande dentro do espaço aqui E alcinha menor passando de um pro outro Cheguei aqui no final A gente tem um ponto aqui E passando pra lá Aqui a gente precisa fazer Uma alça maior, né? Então eu vou fazer um ponto baixo aqui Do ladinho desse primeiro Vou fazer um ponto baixo Olha só Ficou os dois pontos baixos aqui dentro E aqui eu vou fazer aquela alçona De quinze Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze e quinze E aí eu vou chegar aqui Aí eu vou chegar aqui Nesse primeiro ponto baixo E vou fazer um baixíssimo Vou prender ele bem aqui Ok? Agora, olha só Agora eu vou chegar aqui Nesse ponto Nessa correntinha aqui Nessa alça pequena Nessa alça curta E vou fazer um ponto baixíssimo aqui Certo? E agora aqui do lado Pra chegar lá no meio Eu vou fazer um ponto baixo Pronto Olha só Como é que ficou E daqui Eu já vou passar direto Pra dentro dessa alça aqui Fazendo pontos altos Um Dois E aí eu vou fazer Doze pontos altos aqui Vou adiantar aqui Doze pontos subindo Ok? Aí a gente faz uma corrente E faz mais doze pontos Pra descer A ladeira Vamos formar aqui Uma pétala dessa flor Ok? Vou fazer os doze aqui Pra vocês não ficarem assistindo isso E já volto Ok? Doze subindo Uma corrente Doze descendo Chegou aqui embaixo Você faz Um ponto baixo Nessa alça aqui De separação Aqui entre uma pétala E outra Fez o ponto baixo Já passa pra próxima pétala E faz a mesma coisa Doze pontos altos subindo Uma corrente Doze pontos altos descendo Até terminar A carreira toda Eu vou fazer aqui As pétalas todas E volto Quando ela estiver pronta Ok? Muito bem Terminei Aqui olha só Fica o negócio Todo desmantelado Assim ó Fica tudo bagunçado A última aqui Escapou aqui Pera aí A última Eu fiz aqui Deixei pra prender Aqui junto com vocês A gente vai prender Aqui nesse ponto baixo Aqui da Da alcinha menor Vamos prender aqui Com baixíssima Ok Opa Ok Agora pra gente Pôr esse negócio Tudo juntinho Pra ficar desse jeito Aqui ó A gente vai fazer A seguinte maracutaia Veja bem Vamos chegar aqui Nessa primeira alça Nessa primeira pétala Vamos fazer aqui No primeiro ponto baixo Um baixíssimo Ok Do lado aqui ó Mais um Do lado aqui Mais um São sete A gente tá caminhando Com baixíssimo Até chegar no lugar Que a gente quer Já temos cinco Mais um Seis Mais um aqui Sete Veja bem Caminhamos com baixíssimo Até o sétimo ponto Agora no próximo A gente vai fazer Um ponto baixo Normal Não é mais baixíssimo Desse jeito aqui ó São doze Então a gente Fez sete Fica cinco Sobram cinco Pra gente fazer Ponto baixo Neles Então são Aqui já tem três Um, dois, três Quatro E cinco E aí a gente chegou Naquele espacinho Aqui ó Tá vendo aqui A gente vem aqui Nesse espacinho De uma corrente E faz um ponto baixo Aqui no meio Beleza Olha só Duas correntes Um ponto baixo Aqui dentro De novo E agora a gente vai Fazer ponto baixo Nesses primeiros Cinco aqui ó Da pétala Um Opa Escapuliu Dois Gente ignora Esse rachado Aqui no meu dedo Não sei o que que é isso Não Eu acho que é excesso De crochê É da agonia De ficar olhando Pra isso Não é? Eu sei Quatro E cinco Eu teria passado Um creme Mas o creme Ia ficar deslizando Aqui E eu ia E ficar ruim Pra fazer crochê Ok? Olha só Cinco pontos baixos De um lado Duas correntes Cinco sim Aliás São seis Porque são cinco Em cima dos pontos altos E mais um Dentro do espaço Então vai ficar seis Entendeu? Um dentro do espaço Mais cinco Em cima dos pontos altos Agora daqui A gente vai passar Direto pro outro lado A gente vem aqui Nessa outra alça Procura aqui Onde é que é A correntinha De espaço Olha ela bem aqui Aí a gente conta Dois Quatro Esse aqui é o quinto No quinto A gente vai pôr aqui E vai fazer ponto baixo E aí vamos fazer de novo Um, dois E é esse trabalho Que vai unir as pétalas Três Quatro Cinco Ok? Mais um no espaço Vai dar seis Um, dois De novo Mais um no espaço E vamos fazer mais cinco aqui Aí a pétala vai ficar Unidinha assim Vai juntar uma com a outra Ok? Nós vamos fazer isso A carreira inteira Certo? E eu já volto Cheguei na última Aqui, ó Já fechei todo mundo Aqui Uma beleza Duas correntes aqui Sempre, tá? Aqui na ponta Cheguei na última A gente vai procurar aqui O primeiro ponto baixo Que é esse daqui E a gente vai fazer aqui Uma Um baixíssimo Bem aqui Pra fechar essa carreira Baixíssimo Beleza Uma correntinha aqui E vou cortar esse negócio Olha só Ela fica assim Toda desmantelada mesmo, tá? Mas e aí Você vai fazer bem assim com ela, ó Lembra que isso aqui É fio correndo dentro de alça Então quando você puxa Ele corre e se ajusta, certo? E aí, ó Perfeitinha a nossa florzinha aqui, ó Igual a outra Uma beleza Vou arrematar esse fiozinho aqui Pra gente fazer O da outra cor Bom, essa teia de aranha, gente É a coisa mais fácil do mundo De fazer Olha só Eu vou começar aqui com cinco correntes E vou fechar Pra formar um anel Beleza E vamos fazer três correntes Pra valer um ponto alto, né? E aí A gente vai fazer mais quinze pontos altos Dentro desse círculo aqui, ó Pra completar dezesseis Porque a corrente vale um ponto alto, né? Então, são quinze pontos altos Mas a corrente, dezesseis Eu vou fazer aqui pra adiantar E já retorno Dezesseis pontinhos Já fechei aqui com baixíssimo Na terceira corrente E aqui a gente vai soltar Mais uma corrente Três pontos Ok? Pra valer um ponto alto E mais uma Pra valer um espaço Porque agora a gente vai ter um espaço Entre um ponto alto e o outro Então, vamos aqui no próximo, ó No próximo ponto alto Vamos fazer um ponto alto Beleza Já ficou um buraquinho, tá vendo? Uma corrente Um ponto alto no próximo E repete isso A carreira inteira Uma corrente Um ponto alto no próximo Vou fazer aqui E já volto Ok? Ficamos com uma carreira De espacinhos assim Vou fechar aqui Na terceira corrente Deixando a última ali Pra fazer o espaço Ok? Agora a gente vai começar de novo Veja bem que ficou um espaço aqui, ó Vamos começar a nova carreira Fazendo três correntes Pra valer um ponto alto E mais duas Pra valer um espaço Porque agora o espaço é de dois E vamos fazer a mesma coisa Um ponto alto Em cima do próximo ponto alto Duas correntes E outro ponto alto E assim por diante Até terminar a carreira Ok? E é isso Vou fazer a carreira toda E já volto Beleza Terminei a carreira Até já fechei aqui Se o seu estiver Incumbucando um pouquinho Assim, não se preocupa com isso Que no final Vai dar tudo certo, tá? Vamos fazer agora Três pontos Pra valer um ponto alto E mais três Pra valer o espaço Porque agora O espaço é de três correntes Ok? E aí a gente vai No próximo ponto alto Faz um ponto alto Do mesmo jeito Que a gente vinha fazendo A única diferença É que o espaço Agora leva três correntes Beleza Olha só Como é que tá ficando Eu vou fazer aqui E já retorno Terminando aqui a carreira Vamos prender aqui Na terceira corrente Novamente Com baixíssimo Olha só Ela tá incumbucando Gente, mas não se preocupa com isso Senão vai dar certo no final, tá? Um, dois, três Correntes Pra valer um ponto alto E agora Quatro correntes Quatro Pra valer um espaço E é a mesma coisa Das outras carreiras A diferença É que agora São quatro correntes Ok? E essa é a nossa última carreira Nessa carreira É a carreira Da gente fazer a emenda É nessa carreira Que a gente vai Prender Lá na outra flor Então Eu aconselho vocês Como eu vou ensinar isso Na próxima aula A não fazer um monte Dessa teia de aranha aqui E guardar não Porque depois Pra prender Vai dar trabalho Olha só Vai ficando assim No final Ela vai ficar desse jeito aqui Certo? Eu não Arrematei aqui Porque eu ainda vou Prender Na folha aqui Então deixei pronto Só pra vocês verem Mas eu vou desmanchar A última carreira E voltar prendendo Ok? Na próxima aula No próximo vídeo Eu vou mostrar Como que prende E vou fazer O esquema de montagem Da blusa Tem ainda Essa bolinha Essa bolinha aqui Que ela é apenas A primeira carreira Da teia de aranha Ela vai assim Entre Entre os squares Pra tampar um buraco Porque quando você Prende assim Quatro peças Vai ficar um buraco No meio E a gente precisa De uma pra prender Aqui no meio Pra tampar Esses buracos Mas não faça Um monte também não Porque depois A gente tem que fazer Ela e já prendendo Na hora que faz Já prende Porque se fizer primeiro Depois não tem jeito De prender Então o conselho Que eu te dou Se você quer fazer Essa blusa aqui Junto comigo Faça um monte Dessas florzinhas aqui E reserve Pra próxima aula Pra gente já ir Fazendo esse aqui E prendendo Fazendo e prendendo Tá? Eu já tô fazendo Aqui as minhas Já tô com um monte Aqui de miolinho pronto Tô preenchendo Esses aqui E na próxima aula Eu vou fazer O esquema de montagem Junto com vocês Ok? Eu espero que vocês Tenham gostado Curte aí o vídeo Compartilha Com suas amigas E gente Me segue lá No Instagram Eu tô com o Instagram Novinho lá Porque eu perdi o antigo E o meu Instagram Tá bem novinho Por favor Me segue lá Pra gente bater papo Que eu posto lá Praticamente todo dia Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau